Fala galera, tudo bem com vocês? Prodú na área, trazendo mais um vídeo para o canal e produções. Hoje, gente, vamos provar aqui um pão sírio da marca Petty Bread. Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal e comenta abaixo se você já provou. Esse aqui é o Pita Chips, né? O snack de pão sírio assado. E segundo a embalagem, ele fala que é o primeiro snack de pão sírio feito no Brasil. Então, vamos provar aqui pela primeira vez, certo? E vamos ver se é bom. A embalagem é comum, né? E é Petty Bread, a marca dele. E aqui tem a localização para a gente abrir a embalagem. Já vem aqui com uma parte já rasgadinha. E vamos abrir e ver como é que é por dentro. Então, a embalagem é bem difícil de abrir um pouco. Não sei se ela vai rasgar totalmente ou não. Mas é um pouco difícil de abrir. Aqui já conseguiu. Pode ver que é um plástico por dentro. E aqui está o salgado na parte de dentro. E vamos ver se é bom ou se é ruim. Essa aqui é a aparência do pão. Tá? É um pão sírio. Então, vamos provar aqui para ver. Pode pegar a mão aí. Hoje eu estou com minha mãe. E ela vai dar a opinião junto comigo. E anota. 0 a 10, certo? Vamos provar e vamos ver. Ah, de primeira impressão. Aparentemente anota 8. 6 a 8, né? É um pão sírio, né? Deve se esperar aqui numa batata frita. Mas ela lembra bastante. É um sabor presunto. Presunto eu não gosto muito desse sabor de... Salgadinhos. Mas lembra bastante. E um sabor atraente. Qual a sua opinião, mãe? Oito. Opinião é oito? Opinião não o quê? Opinião. O que você achou dele? É bom, sim. Não é que não é salgado. Tá bom. Então não é salgado seco. É. Então foi anota 8. Anota 8? É. Então ela deu anota 8. Então, recomendo. Se você quer comer uma coisa diferente, se você batata frita, você quer uma opção. Então está aqui, galera. A embalagem. E vamos ver. Na prática. Vamos provar aqui com vocês. Na câmera frontal. E vamos ver como é que é. Passou o carro de som. Ó. Dessa vez eu estou aqui com dois. Ó. Hum. Realmente é bom. Vale a pena. Se você achar aí para comprar. Vale a pena. Não sei os sabores. Tem disponível. Mas esse sabor aí vale apenas 100%. É um presunto assim. Tem que ir para mais ou menos salame. A morte é o dela. Não é exatamente aquele sabor forte. Não tem um cheiro forte. Não. Também não fica um cheiro forte. Não é engordurado. Totalmente isso aqui. Aqui está para comer tranquilamente. Em qualquer ambiente. Porque salmão não vai ficar manchada. Pelo menos com esse sabor presunto. De corante. Dá sua opinião abaixo. Se você já conhecia. Esse salgadinho. Se você achou gostoso. Eu sinceramente achei muito bom. Compraria mais vezes. Se estiver disponível. E recomendo. Comenta abaixo sua opinião. Lembrando que tem outros vídeos. Eu provando outras comidas. Então vou deixar abaixo aí. O link. Na descrição. Outro vídeo para você conferir. Beleza. Vou fazer outros vídeos também. Provando. O que já vem na ceia. Certo. Na sexta. De Natal. Que está bem atrasada. Mas estou provando agora. Espero que vocês curtam. E possa ajudar vocês. Redes sociais na descrição. Siga a gente lá. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Não perca. Tamo junto. Valeu.